Oi, oi, oi! Oi, Thalita! Olá! Vai aparecer hoje com bastante promoção pra nós? Querem promoção? Muita! Então bora pra promoção! Vem comigo que tem loja Boji pra você! É aqui, na Tamires em Chovais! Quero promoção! Vocês querem promoção! Você já tá na mídia! Bora! Já vamos começar com esse preço aqui maravilhoso? Promoção de lençol por R$ 9,99 casal? Casal, gata! Esse sem elástico, né? Sem elástico! Vou abrir um aqui pra vocês verem como que é! Vou abrir aqui pra não arrastar no chão, ó! Eu gosto desse sem elástico pra gente se cobrir! Gostoso, né? Ó! Bonita a estampa! Bonita! Qual que é a composição dela? Ela é poliéster! É poliéster, né? Poliéster! Ó! Temos bastante variação de cor de estampa! Nossa, o povo tá levando bastante, né? Porque ela tá esvaziando já o cesto! Ó! Tem bastante opção de estampa, viu, Kátia? Que maravilha! Então, convive aí! Tem que fazer a ele! Então, bora zerar esses lençol aqui! Pô, gente! Bora! Só tem esses! Já tá acabando! Acabou! Isso aqui é o vidinho mesmo! Então, é isso aí! Quem não conseguir vir na loja, chama no zap! Então, bora zap zap! Vai mandar os tampos que tem! Você garante seu lençol de 10 reais, gente! Pernas 10 reais! Pernas 10 reais! 9,99! Aquela bala de troco! Que que tem de bom aí? Ah, aqui! Hum! A gente pegou... Ah, lençol! Lençol também! Aqui é jogo? Joguinho! Hum! Então, lençol de elástico, mais duas fronhas! Lençol de elástico e as fronhas, né? Lençol de elástico e as fronhas, né? Lençol de elástico e as fronhas, né? É! A gente tem que abrir pra vocês verem! Que não tem essa, não! É! A gente já abre pra vocês verem no vídeo do que é! Não, e elas gostam que abre, viu? Aí, quando o cliente vem aqui, ele só escolhe a estampa! Ó! Duas fronhas! Maravilhoso! Bonito, essa estampa, né? Ai, é! Parece deixar a cama refrescante, né? Uma estampa dessa! Uma de leve! De leve, né? Ó! Esse aqui, ele já é o elástico! Aqueles de 10 reais, ele não é elástico! É, gente! Ele é só o Virol! Esse aqui, ele já é o elástico, ó! É o elástico! Aqui, ó! Então, ó! Ó! Casal, né? Casal! Aqui, a gente trabalha com o casal e com o cuinho! E o cuinho! E o cuinho! Tá jóia! Ele é um poliéster, tá, gente? Não é algodão! Tá! Ele já tá num precinho, assim, bacana! Pra quem tá procurando lençol pra bater no dia a dia, que não quer investir tanto, não quer investir no algodão! O algodão, ele é bom, mas o investimento é um pouquinho maior, que tem jeito, né? Sim! Então, essa peça aqui, é pra você que tá querendo falar, Ai, pra vocês trocar meus lençol pra usar no dia a dia, é esse aqui! Ele é poliéster, tá? E o toque dele tá até gostoso! Bem gostosinho mesmo! É, eu gostei! Ai, deixa eu mostrar minha unha, que eu fiz minha unha, ó! É, eu reparei, deixa eu esconder a minha, que eu não fiz! É tão difícil, é tão difícil aparecer aqui com a arrumada! Gente, é isso, ó! O jogo, ele compõe um lençol de elástico e duas planhas! Temos no tamanho casal, enfim! Lembrando, é poliéster pra gente, não é algodão! Precinho, precinho do vídeo! Tem fim da vlogueira do lar? É, tem que falar que é pela vlogueira, né? Por favor, gente, você vai manter meu emprego! Ai, eu esqueci de perguntar o preço pra fã, né? Eu vou dar pausa e você vai perguntar! Eu voltei com o preço! Fale! Tô chocada! Tá chocada? Gente, bota! Casal, R$19,99! Ô, louco, esse jogo! Só que não é o preço, gente! Não, é ela falando, tá doida? R$19,99! Casal! E R$25, o Queen! Nossa, jogo de lençol de elástico com duas fronhas! R$19,99! Vindo pela vlogueira! Se o cliente chegar aqui e não falar nada, ele vai pagar R$30,00! E a gente não vai ter que ir porquê, você não falou! Então, ó, tô vindo pelo vídeo da vlogueira, eu quero pagar esse preço! Uau! Pessoal do WhatsApp, printa! É esse lençol aqui, ó! Ai, eu vou fazer uma cara bonita, vocês estão fazendo uns pitts mal fredo de mim, mano! Pô, R$19,00! Ai, eu que faço print dela! Eu tiro mesmo! Ah, eu vou print, ó! Pelo amor de Deus, não esquece! Ah, quando eles mandam print dessas mercadorias! Eu tô lá, assim, ó! Tô parecendo uma doida! Ai, meu Deus! Eles printaram aí, né? Printou! R$19,99, casal, R$25,00, gente! Ai, é super boa! Só na vlogueira do Lário, se não manda, viu? Então tá! Bora pro próximo! Eu vou dar um pause aqui! Ó, esse aqui é o print desse lençol, tá? Vou ficar bonitinho! Preciso não ficar mandando print feio aí pro WhatsApp! Faz aquele sorrisinho! Isso! Tá mal bonito, né? Gente, ó! Aqueles lá que a gente... Os dois primeiros que a gente mostrou é poliéster! Agora a gente vai elevar o nível! É o melhor, tá? Tá! Ó, é um lençol percal de 180 fios! Isso, gente, ó! É um lençol de percal de 180 fios! Esse é algodão? Ele não chega a ser algodão, Kátia, mas ele é um lençol muito bom! É, né? É um lençol grossinho, não esquenta, não dá bolinha... Não chega a ser um algodão, mas um percal. A galera que usa percal sabe o que você falou. Ah, sabe, sabe. Eu uso percal. É. Aquele poliéster, ele é baratinho, mas ele pode ir com a bolinha. Ele é um lençol quente. É baratinho pra bater no dia a dia, beleza. Até pra começar uma vida, né? Exatamente. Pra falar, eu não tenho lençol. Você que quer começar aqui ou faz a troca, né, diariamente... Tem gente que usa muito lençol. Troca muitas vezes na semana. Então aquele lá até que atende. Se você quer algo um pouquinho melhor, esse aqui já tá bacana. Esse tá bem bacana, né? Então esse vem um lençol de elástico... Um elástico e duas fronhas também. Ah, tá. Ele não vem no dois lençol, né? Ó. E ele é ponto palito, gente. Ó, ponto palito. Fica muito bonito na cama. Nossa, que estampa bonita. Sim. Só pra vocês terem uma noção, tá? Esse ponto palito, ele fica bem na lateral da fronha e fica muito charmoso na cama. Ó. Eu não vou abrir, porque esse aqui vai dar um trabalho danado pra continuar, hein? E os clientes não levam se não tiver arrumadinho assim. Eles ligam com a gente. É porque eles também revendem, né? Mas aqui, ó, dá pra ver nitidamente o que é estampa. Esse é lindo. Como que é? Sim. Esse é lindo. Ó lá. Eu estava te esperando, sabia? Eu sabia. Poxa vida, viu? Tô desde cedo aqui. Demorei, mas cheguei. Apesar que eu comi feijoada. Foi gostoso. Olha esse rosa. Que lindo. Gente. Que lindo. Então, assim, vocês merecem também esses lençol bons, viu? Maravilhoso. Mas, gente, eu tô falando, você me dá uma barata. E o preço, amiga? Ó. Você vai ter um lençol de percal de 180 fios. Ó, vocês podem falar assim, ó. Eu tenho um lençol de 180 fios. Gente, ó. De 100 reais. Por favor. Vim pela vlogueira. Vai pagar 75 reais. Um jogo de três peças percal de 180 fios. E o Queen, tem? O Queen. A gente tem o Queen também. Ó. A mesma variação que tem no casal, a gente tem no Queen também, ó. Que é o mesmo segmento, mas não é do tamanho. De 110, vai pagar 85 reais para quem vim pela vlogueira do rato. Ah, então fechou. Você não falou, vai pagar 100 reais. Não, vai pagar 110. 110. É, 100 é um casal. E se for o Queen, ó, só para o pessoal ver, ó. Gente, é muito bom esse lençol mesmo. Galera que comprar, vai voltar para pegar mais. Porque esse é top. Top das galáxias. Então já sabe, né? Print é que eu acolto bonitinho. Não manda o print de cabelo aberto aqui não. Não tem pelo... Não quer, não? Não quer? Os outros mandam assim de você também. A Thalita tá segurando o negócio. Nossa senhora. Ai. Ó, só essa risada sua, eu mesma tô tirando seu print. Pelo amor de Deus, não. Vocês sabem que eu amo tirar print de vocês, né? Depois eu faço aqueles vidinhos montados. Acabou que a aberta não tá rolando. Ó, agora a gente vai gravar o lençol que é 100% algodão. Algodão puro. Ah, não. Não, ainda não. Pausei, pausei. Porque a gente já subiu um pouco o nível, entendeu? Aquele era é percal, é bom. Então, primeiro a gente começou com... O que que a gente começou? Ai, esqueci o nome. Ai, gente. Tem um branco também. O que é? Poliéster. Poliéster. Nós temos com de poliéster. A gente já aumentou o nível, percal de 180 fios. E agora? Agora a gente já tem uma misturinha, tipo, de algodão com poliéster. Ó, dava só a composição pro pessoal ver. Aqui. Ele é 60% algodão e 40% poliéster. Bonita, linda, ó. Isso aqui é a parte da... Da fronha. Da fronha, né? Ele compõe um lençol de elástico e uma fronha com anéis. Ó, nós temos os três tamanhos. Solteiro, casal, queen. Solteiro, casal e queen. Gente, olha isso aqui. Olha. Olha. Algodão com poliéster, tá, gente? Esse aqui não é algodão puro ainda. A gente vai chegar, mas estamos indo por etapas, viu? Tá. Vamos lá pro preço já? Bora. R$ 55,00. Solteiro. Solteiro. R$ 65,00 o joguinho no casal padrão. E R$ 75,00 o joguinho no tamanho puro. Ótimo. Nossa renda. Vindo pela vlogueira. Gente, fica lindo isso aqui no carro. Vocês não tem noção, não. Na graça. Olha isso. Melhor é o preço, né? Olha, olha, olha. Esse aqui, aquele lá, por ter mais fios, ele vai sair praticamente o mesmo valor. Mas esse aqui tem um algodão. Ah. Tá? Então se o pessoal ficar na dúvida é isso, tá, gente? Vocês voltam aí um pouquinho. Ah, deixa eu tirar o print. O print. Ó, se preparem pro print, que eu não quero o print feito, meu amor, não. Tá ficando. Ai, gente, que sorte o print feito. Para com isso. Estou dominando. Dá aquele sorrisinho. Sorrisinho. Eu vou começar a colocar um som sonoro na hora dos prints, tá? Na hora dos prints, porque essas bocas abertas que vocês estão mandando aí estão me assustando. Bora pra próxima promoção. Eu vou mostrar a foto aqui no celular. Porque esse aqui, como ele é mais peças, vocês vão ficar meio confio pra entender como que é. Ó, ele é um jogador assim, ó. Ah, dá pra ver? A colcha. Isso, ele é a colcha, a fronha com zíper e a cortina. Ele é o joguinho completo. Três peças. Três peças, ó. Filma mais aqui, ó, Kátia. Aqui, ó. Ai, que lindo. Nossa, que lindo. Ó. Olha. Bem lindinho, né? Nossa, deixa o quarto uma gracinha, né? E detalhe assim, ó. Ele é completinho, gente. Olha. Não, mas o melhor é o preço, gata. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Olha esse preço aqui, ó. Peguei o preço pra vocês verem que negócio é babado. Babado. Batem babado. Kit três peças, cento e trinta reais. Trinta reais. Você vindo pela blogueira, você vai pagar noventa e nove e noventa e nove. E aí, o cálculo do... Nossa, baixou trinta reais. Trinta reais, gente. O que não faz? Quem que dá trinta reais de desconto? Aqui na Tamiriz, em Chavais. Fica aí. Tá a boca aberta? Fica aí. Amém. E detalhe, ó. Essas promoções, é pra sair rápido. Não conseguiu vir na loja, chama no WhatsApp, gente. Printa e chama no WhatsApp. Aí vocês vão escolher a estampa, vai pagar, vai separar. Depois vocês decidirem como que vai ser retirada. Mas pra não ficar seis, se não conseguir vir aqui, chama no WhatsApp. Hora do print. Hora do print, pelo amor de Deus. Gente, eu tô achando tão engraçado isso. Tô, tô, sou. Tô arrasada. Print. Fechou. Ó, uma dica, uma dica. Aqui no celular, chega 500 mensagens por dia, gente. É verdade, é 500 mesmo. É muita mensagem, gente, do Brasil inteiro. A gente tá vendendo pro povo do Paraguai. Tá assim, o negócio tá tomando pra pessoa. É? Então, assim, uma dica aqui, pra ficar rápido o atendimento e você garantir a promoção, trinta, trinta. Você fala, ó, eu quero esse produto. Isso. Me manda as cores ou os negócios que tem. Aí você já escolhe. Do que falar, ai, manda o catálogo. Gente, o nosso catálogo tem mais de mil e poucos produtos. Por isso, é bom que você tá falando. Por isso, Catamires, ela põe esses vídeos no YouTube, põe os vídeos no Instagram da loja, pra facilitar pra vocês. E outra, pega a promoção top. É melhor do que tá no catálogo. Sim, vocês podem entrar no catálogo aí, gente. É sempre que você vai. É. Então, vocês vão ganhar trinta reais de desconto em cada peça. Duas peças que já tem sessenta reais de desconto. Aqui, facilitado pra vocês, gente. Dá uma dica aí, ó, pra galera que revende, que quer mandar. Ó, chegou a hora de ganhar dinheiro, gente. Outubro chegou, outubro, novembro, dezembro, essa é a hora. Então, não consegue vir até a loja, chama o WhatsApp. Printa o produto e fala, ó, eu quero esse. Quais cores que tem? As minhas já vão mandar as cores que tem. Você tem que separar, porque já chega dentro de você. Garete aí, ó, que isso aqui, Fê, é rápido. Cem reais. Tô até vendo minhas meninas e meus meninos aqui printando você já toda tortinha. Pelo amor de Deus, não tô com a boca aberta, não. Eles vão falar assim, eu tentei, eu tentei. Não, tem a parte dos print, tá? Agora a gente tiver, a gente vai ficar na parte, vai ter um som que vocês vão identificar. Vai, vai ter. Vai fazer isso, né, cara? Vou, vou, vou. Pode ficar tranquilo, né? Bora pra próxima. O que que a Thalita tá fazendo no chão? Pô, separando a cor, gente, essa promoção tá babado, hein? Tá babado. Tá babado. Olha só o nível, já tamo num nível mais elevado. Gente, esse aqui é o joguinho. Que lindo. É. Esse é o jogo, que ele tem quatro peças e fronhas. É o jogo em casa desse aí. Esse aqui, gente, ó. Nós temos no tamanho solteiro, casal, ó. Casal. Queen. Pequim. Pequim aqui. Então tem todos os tamanhos, né? Todos os tamanhos. Como que funciona esse jogo? Quatro lençol de solteiro ou casal queen ou king. Então são quatro lençóis e solteiro, quatro fronhas e os casal, oito fronhas. Porque é casal, então é dois, né? Então esses vêm com fronhas. Isso. Esse aqui é o joguinho completo. Ele é o lençol mais a fronha. Então vem quatro lençol e oito fronhas. Dois, 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 dois. Oito fronhas. Gente, composição. Algodão puro. Quem gosta de algodão aí? Eu. Todo mundo não jogou, né? Tô abrindo aqui a colinha, gente, porque esse preço aqui tá por real de bom. Ó. Jogo, compartilho, quatro lençol mais fronhas. Solteiro. Vindo pela blogueira do lado. Duzentos e dez reais. Nos quatro lençol. Solteiro. Duzentos e dez. Tá. Algodão. Casal. Padrão, gente. Padrão. Duzentos e vinte reais. Eu vou fazer o lençol. De lá. Eu vou fazer a conta aqui. Diluído nos quatro. Gente, o lençol de algodão. Dezai cinquenta e cinco reais. Cinquenta e cinco reais. Essa aqui a gente não vende almoço, tá? É só assim. Só o joguinho completo. Então, meu, a galera que revende aí, ó. Não, ele tá no preço, né? Tá. Preço muito bom, gente. Algodão. Vamos lá. O Queen. Vindo pela blogueira do live. Duzentos e trinta reais, gente. Duzentos e trinta. O Queen, né? O Queen. Tá um pouquinho maior. Não. Não, Queen. Ai, gente, eu falei errado. Então, pode ver. Falei errado, tá? Ó. Solteiro, duzentos e dez. Casal, duzentos e vinte. Que vai sair de cinquenta e cinco. Ah, foi isso mesmo. Foi, foi isso mesmo. A gente tá doida, não? Tá? Normal. O Queen vai sair duzentos e trinta. Ó. Gente, quanto cada um vai sair? Cinquenta e sete reais. O lençol de elástico, mas as duas fronhas, tá? Isso aqui eu diluí por unidade, mas a gente só vende assim no trinta. Que é legal quando vem com as fronhas, né? Sim, aqui, ó. A fronha da cor de cada lençol, viu? Ó, pra quem não gosta de lençol florido, estampado, gente, ó. É. O liso pra fazer com uma aposta, né? Nossa, fica lindo. Ó. Então, lembrando que as fronhas, é de cada lençol, vem com as fronhas. Ó, o jogo casal são quatro lençol e oito fronhas, que é dois em cada joguinho. Quatro, seis, oito. E é combinando com o lençol, tá? Cada um com o seu quadrado. E o King vai sair do King. Pra não ter dúvidas, né? A galera que tem cama King sabe exatamente a dificuldade que é por conta de preço, porque é caro, o lençol tudo é caro, gente. Não tem como. A cama já é cara, o lençol não vai ser barato. É. E a dificuldade de achar também. É muito humano pra ela também. Exatamente, é a dificuldade de achar. Por quê? O pessoal não quer investir em coisa cara. É porque não é caro. Porque, ó, você vai pagar em quatro lençol e oito fronhas, tamanho, gente, King, o jogo completo. Duzentos e quarenta reais. Divide aí quanto que sai cada lençol. Mano, não. Fala, mano. Mano. Não é isso mesmo, mano. Não é isso mesmo. Gente, sessenta reais, vai sair cada um. Sessenta reais. Lençol de algodão King. Lembrando, mais uma vez, não vendemos solto. A gente não vende solto, tá? É só assim, ó, no pacotinho. Aqui, ó. Você vai levar assim, ó, o pacote. Quando eu comprei, foi assim que eu levei. A gente não vende a russo, tá? Então, gente, eu... Olha, ó. Se eu fosse você, hein? Já chamava aí a vó. Tá vendo o vídeo que horas? Já chama aí. Bora, manda mensagem. Bora garantir esse preço. Manda mensagem, pedindo tudo que você precisa. Pelo amor de Deus, um print. Sangue do cordeiro. E não fica mandando uma atrás da outra, senão você vai ficar, né, por último na fila. Só, a gente atende por ordem de chegada. Então, você mandou. É. Você mandou. Aí a sua mensagem tá aqui. Aí vai chegando, tá ligado, tá ligado. Aí atende. Mas se você ficar mandando, ela vai subir, subir, subir. É verdade. Deve demorar. Print, tá, gente? Esse preço aí, Fia, só aqui, viu? Bá, bá, bá. Clique. Vai, musiquinha aí do print, hein, gente? Musiquinha do print. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Nossa, depois você me manda esse print que mandaram de você, que agora fica curiosa. Pelo amor de Deus, não sai disso. Vamos lá, pra próxima. Só pra finalizar os dois últimos jogos, gente, isso aqui, top é filé, ó. É um jogo de 1.200 fios, que acompanha lençol de elástico, lençol virol, que é o lençol da parte de cima, mais a frônia. Esses aqui, tem esse modelo aqui, ó. O Ketex. Bonito, né? Sim, é lindo. Ó. Olha só. Maravilhoso. Pra quem revende, pra presentear, pra você se presentear. Olha só essas cores, gente. Olha só essa coisa. Ó. Esses aqui, a partir de 130 reais. A partir de 130 reais. A partir de 130, né? Então, vocês vejam aí o tamanho da cama de vocês. Esse tem uns que tamanho? Tem uns solteiros, casal e queen. Tá. Então, vocês vejam aí o tamanho. Chama lá no WhatsApp, ou então, vem até lá no loja, que a gente vê aí certinho pra vocês. A partir de 130, gente, 1.200 fios. É um jogo de 1.200 fios. Top. Saquei de 180 já é bom, imagina esse de 1.200. Agora, esse aqui dá gosto de mostrar, porque é o trem bom, gente. Não dá. Eu vou abrir aqui, e você vai filmar de pertinho, só pro pessoal sentir. Isso é maravilhoso. Não, esse aqui, gente. Olha esse aqui. Não, já precisa levar um desse pra casa. Já começa a ter na embalagem, porque ele vai. Quando vem, eu já compro um. Ele já vai na maletinha, gente. Olha. Olha isso daqui. Ai, que toque gostoso, gente. Isso aqui é maravilhoso. Olha, olha como que o jogo vai. Ele vai no laço. Pesadão, né? Meu amor, você merece. Merece. O jogo tem esse laço, cara. Olha isso aqui. Já dá aquele sorrisinho do print, porque merece. Clique. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. Agora, forma aqui, ó. Eu queria que vocês sentissem. É. Quão é macio isso daqui, gente. Ai, que gostoso de deitar numa cama. Algodão puro. Esse jogo aqui, ele é de mil e cento frio, Kátia. Maravilhoso. De verdade, viu? Ele é top aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Gente, Golden Soul. Top, top, top. Quem conhece essa marca sabe que é babassa aqui, viu? Ele é só pro resto da vida, literalmente. Ó. Esses jogos aqui, eles estão a partir de duzentos e vinte reais. Então, ele vem em quantas peças? Quatro peças. Quatro peças. Você vai ter o jogo concreto na cama. Ele é o lençol de elástico, o lençol de cima, que a gente fala o Virol, né? E as duas fronhas, gente. E esse bordado é nas fronhas? Ou no lençol de cima também? É na lateral da fronha e na lateral do Virol. Do Virol, né? Isso, do Virol. Do elástico não, mas é do Virol. Gente, é exatamente isso aqui, ó. Sim, sim. E olha a cor. É lindo. Gente, eu sou amante de cor... Neutra. Sim. É, cor neutra. É assim, o floral, os estancados, é bastante mais. Os lisos, gente. Tem um cinza. Deixa eu ver esse cinza. Pra fazer cama poça, vocês não estão entendendo. E esse rosa aqui, que tá lindo também. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É lindo. Olha. Lindo, lindo. Nossa, pra pessoal ver. Mostra esse rosa. Gente, olha essa cor. Ai, que lindo. Ó. Olha que charme. Olha isso aqui. Isso aqui combina com tudo. Combina com tudo. Com tudo. Pode ter uma cortina que for. Então, óbvio. Se vocês estavam precisando de lençol. Maravilhoso. Aqui a gente mostrou de todos os preços. Todos os modelos. Aqui tem lençol pra todos os monstros. Você só vai ficar sem lençol se você quiser, minha filha. Maravilhoso. Nossa. Que case. Olha, ele se vê numa case. Isso aqui é da barra. É lençol? Sol, filha. Aqui, ó. Desse tamanhão. Ele é jojozinho também. Deixa eu ver. Ó, eu vou tirar. Ai, esse é maravilhoso. Esse é. Ó. Mas esse vem três? Ou vem de avulso, esse? Esse aqui, vamos ver quanto também é ali agora. Ó. Ai, eu quero. Só. Eu vou tirar aqui só pra vocês. Ó. Eu quero. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ele é tipo um veludo. Que delícia. A minha cama. Essa é maravilhosa. O meu marido forra minhas mantas tudo em cima dos lençol. Ele ama isso aqui. Esse aqui. Ele vem com fronha? Ele vem com fronha. Ai, ai, ai. Ele é o lençol de elástico, assim, ó. Nisso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Ai, gente. Que delícia. O seu sono merece aqui. Merece. Ele é o lençol de elástico, mais a fronha. Mas você vai causar aí que eu vou lá atrás do preço. Tá bom. Tem com o preço, hein? Tô. Tô passada. Não, isso aqui, gente. Eu tô gritando. O preço. Você falou o preço. A qualidade, gente. Ah, eu tô falando como dona de casa, de verdade. Que delícia. Que delícia, que delícia. Olha esse. Pra deixar sua cama um espetáculo, né? Fala a verdade. Bonito. Isabel, tá de Natal pra mim? Confortável. Gente. Que lindo. Maravilhoso. Vocês não têm noção quanto isso aqui é gostoso pra dormir, não, gente. Vocês não têm noção. Ai, que delícia. Olha. Maravilhoso. Agora o preço. Jesus. 99,90. E vem com as fronhas. A hora que ela pegou o preço, pelo que eu tô vendo aqui de pertinho, gente, eu jurava que ia ser uns 160 reais. A hora que ela falou, 99,99, aquela bala de troco, tá? 100 reais. Gente, não. Eu falei, nossa. Ó, vou te falar um negócio, tá? Se você aí não trocar esse lençol, velho, furado. Furado. Não, você tá no negócio. Porque meu marido, ele ama forrar a manta na cama pra dormir. Sim, ficou gostoso. Eu gosto do lençol geladinho. Você não vai ficar. Ele não é ruim. Tanto que ele forra a parte dele com a manta, eu começo a puxar pra me deitar em cima. De tão gostoso que é. Gente, 100 reais. Não dá calorão, nada. Ele é gostoso. Você dorme gostoso. Relaxa. Sim, eu tô chocada. 100 reais. Esse preço aqui é só da vogueira, tá? É. Ai, gente. Você tá vendo esse vídeo? Quando acabar esse vídeo aqui, chama no WhatsApp, galera. Esse é o print das mantas. Ou das mantas do lençol. Eu tirei o print desse. Acho que tirou. Ai, vamos tirar de novo, né? Eu tô vendo as dúvidas, eu não quero a peça de boca aberta. Eu vou usar você como capa do vídeo, viu? Que tá tendo tanto print lindo. Pois é. Preparei os prints, gente. Ó, é sério, não, Kátia. Gente, final do ano tá chegando. Vamos ganhar dinheiro. É verdade. Vamos deixar essa casa bonita. Esse é muito legal mesmo. Demais. O nosso lar precisa estar arrumado. O nosso lar da nossa família fica. É verdade. Então, a gente merece. Olha que maravilhoso. Maravilhoso. Vale muito a pena você levar um lençol. Que você deita e ele é gostosinho. Todo mundo vê que ele deita na sua cama. Isso aqui é qualidade de sono, tá, galera? É qualidade mesmo. A gente trabalha muito, eu tô falando. Quem tem ar-condicionado em casa, tem um... Nossa, que gostoso, hein? Porta um geladinho. Não tem coisa melhor que você trabalhar. Olha, que plano. Não chega em casa, você deita lá no canto, maravilhoso. Eu levaria uma bolsa dessa cheia. Sim, gente. Aqui, ó. Se quiser levar os três, ó. Top. Já garanta aí. Se levar os três, Kátia, vai na bolsinha, hein? Vai na bolsinha, né? Se levar três peças, ele vai assim, ó. Do jeito que eu tô fechando aqui pra vocês verem. Gente, dura muito, viu? Ele vai assim, ó. Então você pode comprar os três. Até falar de presente, né? Fica bonito, né? Se você compra, deixa ela guardadinho, né? Guardadinho nada, bora usar. Não, mas na hora que ela vai comprar e quiser não for usar esse, deixa guardadinho, ó. Já tem até embalagem, ó. Tá, que a pessoa não vai com o lençol desse pra deixar guardado, né? É verdade. Com amor de Deus. É isso. É isso aí, meu amor. É isso. É a hora de trocar o lençol, meu amor. Se vocês estavam precisando de lençol. Gente, então é isso. As promoções de lençol dessa semana estão com ofertas arrasadoras. Então chegou a sua hora de trocar o seu lençol, de comprar pra revender. Bora ganhar dinheiro. Gente, final do ano tá chegando. Se você não conseguir vir até a loja pra garantir esses valores, chama no WhatsApp. Printa. As meninas conseguem desenvolver a venda no WhatsApp também. Vai ficar aqui, ó. Em algum lugar vai aparecer aqui o número. Vocês chamam lá e vocês vão garantir esse preço que é só na blogueira do ar que vocês vão... Não tem isso aqui, né, gente? Pressão, né? Pressão. Maravilhoso. E tem isso aí nos comentários, o que vocês estão querendo ver mais da loja. Sim. Que vocês não estão precisando aí pra esse final de ano, né? Bora que vai ter muita novidade aqui da loja também. Vai, gente. Tá? É só pedir. Então aproveitem. Ó, é a hora. É a hora. Agora é agora. É agora que vocês vão trocar esses lençol aí. Vamos ganhar dinheiro, gente. É a hora de ganhar dinheiro. É agora. É agora. Chama no WhatsApp. Não consegue vir. Enviamos, gente. A gente envia pra qualquer lugar do Brasil. É. Então o pessoal que tá de excursão, de Uber, de helicóptero, gente, colocou, ó. Para essa olhinha, a gente coloca no carro pra vocês. Você não precisa nem sair de casa pra fazer o pedido e contar com a gente, tá? Aí. Então é isso. Então tá bom, meu amor. Beijinho. Beijão. E bora, né? Com a palavra do Senhor, que é o mais importante em nossas vidas. Beijo. Amo você em Cristo Jesus. E na palavra edificante de hoje, eu venho falar pra você. Viva um dia de cada vez. Abrace o mundo que Deus te deu. E viva um dia de cada vez. Sorria mais. Abrace mais. Fale mais pro seu irmão. Eu te amo. Olhe pros seus filhos, marido, mãe, pai. Diga, eu te amo. Jesus deixou esse ensinamento pra nós. Ter mais carinho pelo seu próximo. Olhar, estender suas mãos. E abraçar com muito amor e carinho. Aprenda a dizer palavras de motivação. Palavras positivas. Deixe o dia dessa pessoa mais alegre. Feliz. Mais viva. Um dia de cada vez. Trazendo fluidos bons pra você. E transmitir pro seu irmão. Amém? Então, fique com Deus. Que Deus abençoe você. E até a próxima. Beijo. Amo você em Cristo. Jesus.